E a saudade E a saudade de estar com vocês Muita saudade, gente Mas muito trabalho também, por isso que eu sumi aqui esses dias tudo Voltando hoje com o que? Comprinhas da senhora Shen Comprinha desse mês Chegou umas coisinhas aqui, esperei chegar outras Chegou tudo e eu vim gravar pra vocês coisas ótimas Roupas maravilhosas Deixa um like, se inscreve no canal Se você gosta de comprinhas de lojinhas da China Deixa o like, se inscreve Tem playlist aqui da Shen e de lojas da China É só continuar assistindo que vai aparecer outros vídeos, tá bom? Minha coisa linda e vou mostrar o que chegou para mim Ó, eu vou começar Com alguns acessórios que eu comprei lá E depois eu mostro as roupas, tá? Segura aí Vamos lá, eu comprei algumas coisas pro estúdio Quis comprar um organizador De esponjinhas de maquiagem E eu achei muito legal Esse daqui, gente, olha Parece bem uma caixa de ovo Quando chegou que eu vi, eu falei Meu Deus, é uma caixa de ovo Olha só que legal, gente Ai, é muito fofo, cara Olha só Mas eu lembro Que eu tinha colocado azul Eu coloquei na cor azul Mas eu vi na cor transparente com branco Tá tudo bem, né? A função vai funcionar Então tá certo, ó Aí você encaixa aqui As esponjinhas de maquiagem Gostei Achei muito legal Muito eficiente Pra quem trabalha com maquiagem Vai ajudar bastante, ó Fica organizada Ou se você gosta de se maquiar Tem bastante esponjinha Vai te ajudar aí na organização Na hora de guardar Não vai pegar pó, né? Falando em esponjinhas Comprei algumas esponjinhas também Ó Lá na Shein É um kit Vem três esponjinhas Eu comprei essas Porque nos comentários As meninas falaram muito bem Falaram que pra quem é maquiadora Ia amar Porque ela é muito macia E realmente Elas são bem macias Bem gostosinhas, ó Comprei o kit Que vem três Tô deixando o preço pra vocês aí embaixo, tá? Ó E elas são realmente bem gostosinhas Aí, ó Vamos colocar aqui na caixinha Já vou levar lá pro estúdio Ó Aí eu organizo assim, gente Gente, eu sou muito organizadora Eu amo organização Olha que coisa linda Eu tenho mais três esponjinhas no estúdio Então vai sobrar ainda mais dois lugarzinhos Porque a gente tem que preencher, né? Aí ela vai comprar mais duas esponjas Porque eu tenho esse toque De querer preencher as coisas Então, ó A gente é muito legal Muito eficiente Esse porta esponjinha, ó Você fecha ele Não amassa as esponjas Ó, tá vendo? Fica tudo bonitinho Não fica amassada Então eu amei Tanto a esponja As esponjas Quanto o organizador de esponjinhas Ó, tudo maravilhoso E aqui, gente Ela tá seca Ela seca Ela já é macia assim, ó Imagina ela úmida Quando eu me descer ela Eu venho Vou falar pra vocês a fundo, tá? Vou deixar aqui nos feedbacks Aqui nas comunidades Lá no Instagram também Amei o conjuntinho Uma organização maravilhosa Aí ainda de acessório Eu comprei um cinto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, não tinha muitas coisas de acessório mesmo, não Comprei um cinto Olha só Muito lindo E ele vem com furador de cinto, gente Olha isso Veio o furador E o cinto é esse daqui, ó Tá vendo? Ele é assim, ó Bem boa a qualidade dele Ele é bem normalzinho Eu queria um cinto assim Clássico, né? Que fala, ó A fivelinha assim, douradinha Na outra vez eu comprei um cinto preto Com a fivela de coração Aí dessa vez eu queria esse daqui Eu gostaria de ver ela bem clássica Bem casualzinha, ó Mas o material é muito bom Olha só Eu achei maravilhoso esse material E vem com furador, né, gente? Você pode usar em todos os seus cintos aí Achei bem bacana O Jonathan falou que eu acho que tem que botar aqui E bater Não sei se é assim que funciona ou se esquenta Não sei, comenta aí Como é que funciona isso daqui Mas gostei que veio o furador Achei muito legal Nunca vi um negócio desse, gente Nem sabia que existia furador pra cinto Ó, de acessório que eu me lembre Foi só isso daqui, tá? Vamos agora para as roupas Só mais alguma coisa Eu faço um takezinho Mas eu acho que de acessórios De coisinhas Vou fazer esses três mesmo Vamos começar mostrando A loja da Shen Que é a loja da China Eu comprei algumas coisas na loja Em loja brasileira mesmo Que fala que é loja local Né? Que é aqui no Brasil A loja da China Vem com a sacolinha A do Brasil não vem com sacolinha Vem só num plástico mesmo Comprei essa saia Que por sinal É da Shen Kids Olha só Ai, gente Eu já usei a saia Eu vou deixar uma foto aí do lado Pra vocês verem Cara, ficou maravilhoso em mim Porque ela é uma saia mídia Ela é uma saia grande Não é uma saia pequena não, gente Por ser de criança Olha só Olha o tamanho da saia Ó Tá vendo? Só que ela é da linha Kids, tá? Inclusive ela é 11, 12 anos Olha só Shen aqui 11, 12 years Então ela é uma saia de criança Mas olha o tamanho dessa saia, gente Usei muito ela Eu fui pra igreja com ela E eu gostei Porque aqui fica bem apertadinho Bem justinho, né? Porque é de criança Bem justinho Então eu amei Eu comprei outra igual a essa Porém ela é preta e branca Então eu adorei, gente Essa saia é maravilhosa Me serviu muito bem E é infantil Aí, loja brasileira Comprei dois produtinhos Loja brasileira Loja local Chegou com 4 dias Loja local chegou com 4 dias A gente não acredita Eu achei que chegou Muitíssimo rápido E eu amei Essa daqui é a loja Emily Loja Emily Aliás, os dois da loja Emily Não Esse é da loja Emily Onde eu já comprei outras vezes Outras coisas Mas na Shopee E olha que coisa linda, gente É um... Como é que chama isso? Um colete Olha que lindo É um colete Preto Mas ele tem umas florzinhas Olha Também já usei ele Ele fica muito chique Olha aqui a gola dele Que lindo Ele fica chique Ele fica elegante Ele fica lindo Com calça jeans Boca, com saia Fica coisa mais linda Olha só que material, gente É um material muito top Olha só por dentro Ó, Emily Meu tamanho é o P Material maravilhoso Foi muito barato Aliás, tudo que tá aqui Não foi mais de 40 reais Não, não foi Tudo assim na faixa de 35 37 Olha Linda esse blazer Esse blazer não Esse colete Eu amo coletes Porque eu amo colocar com bota Amo colocar com vestido Com calça Então eu adoro Aí eu comprei também Por último Uma camisa Uma camisa Essa aqui é da loja Charm Charm Lazy Tamanho M Olha só Uma camisa jeans E ela é listrada Assim, ó Tá vendo? Tem botão Ela é linda, gente E ela veste tão lindo Tão lindo, ó Botão Essa daqui é um tamanho M Por que eu peguei tamanho M? Porque eu gosto de colocar Nesse frio Uma camisa por baixo A gente Uma blusa de frio por baixo E se eu pego a P Não vai servir, né? Vai ficar muito apertado Aí eu peguei a M Pra isso Mas ficou muito lindo Inclusive essa gola aqui Essa gola não Essa manga Ela sobe E você prende ela aqui, ó Então ela fica Uma manguinha Três quartos também Linda, maravilhosa Essa camisa Também não resisti Já usei E fica muito linda No corpo Tá, minha amiga? E pronto, né? Chega Sim, senhora Chega Essas foram as minhas comprinhas Da Shein desse mês Estou dando uma segurada Tô Tem outras coisas pra comprar Principalmente no estúdio Tô uma segurada Embora eu compresse as roupas Por quê? Eu tô sem roupa As meninas pegaram Todas as minhas roupas Emiliere Tô pegando todas as minhas roupas Tive que comprar umas roupas pra mim E essas coisas aqui, ó Que eu vou usar bastante, né? Principalmente isso aqui Lá no estúdio E um cintinho mais casual Então fala aí, minha amiga Fala aí se você gostou, tá? Comenta aí bastante Se vocês gostaram desse vídeo Se você compra na Shein O que vocês me indicam por lá, tá? Tô conhecendo ainda Sei que tem bastante coisa cara Mas, gente Se a gente fuçar Se a gente procurar Tem coisinhas baratas também, tá? Não saio comprando coisa cara, não Saio pesquisando Pra comprar coisinhas mais baratinhas Que cabem no nosso bolso, tá? Então comenta aqui Se você também compra O que você acha Que você já comprou Se você gostou, tá bom? Fala no meu Instagram Quero Eu quero o preciso, na verdade No Instagram Fazer uns lookinhos Com essas roupinhas da Shein Então vai lá Me segue Deixa um coraçãozinho Na última foto, tá bom? A gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui Beijão E até lá Tchau 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 Tchau